Aqui ó, vocês daqui também? Pode escolher ou não? Bom dia galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do nosso canal, estamos aqui em um bicho, não sei o nome da cidade, paramos num posto aqui no Rio Grande, Santa Catarina, e no banheiro, estamos aqui, tá, esse cachorrinho para fazer o xixi também, chicar um pouco as pernas, e vamos tomar um chimarrão, o legal daqui é que você não precisa pedir para esquentar a água, é um bebedor de água quente, já já vou mostrar para vocês. Chiquetar, fazer xixi papai? Eu já estava tomando o chimarrãozinho, estou com o chimarrão pronto aqui, segura Tassi, vou pegar as garrafas aqui para encher, a cama da donzela que está viajando junto, cadê a outra garrafa Tassi? Vou, você acha que só uma? Vamos lá encher. E aqui tem um bebedor de água gelada, e bebedor de água quente. Quentinho, o nome do bebedor. Segurei amor, filmei. Agora com a nossa mega garrafa cheia, vamos seguir viagem que agora não mate. Vou encher a cuia também, aproveitar. Vazando na torneira. Simbora galera. Acabamos de cruzar aqui a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, estamos chegando em Iraí, Rio Grande do Sul. Nós vamos parar para comprar uma cuia, renovar nosso estoque de cuia. Tassi está aí. Nenêzinha está dormindo ali. E vou filmar para vocês como que é vendida as cuia aqui no Rio Grande do Sul. A gente vai ver se acha um lugar para comprar uma cuia e tomar um café já. E agora é 9 horas da manhã, a gente saiu bem cedo e não tomou café. E aproveitar para comprar umas cuia, né? Que lá no Mato Grosso onde a gente mora, a gente paga em torno de 60, 70 reais de uma cuia. Cuia simples. E aqui vocês vão ver a diferença de preço da cuia. Já voltamos com o vídeo. Chegamos aqui, galera, em Iraí para comprar uma cuia. Ponto certo. Fábrica de cuia e caldo de cana. Cuias personalizadas na hora. Olha aí que legal. A gente vai descer agora e filmar para vocês. Menezinha no cinto. Tassi vai pegar ela. Ajeita aí. E aí, galera? Os couro aqui, os tapetes de couro. Já pensou você num tapetão desse na sua casa? Bonito, né? Berrante. Fez xixi? Não, eu vou levar lá nas cuia. Ó as cuia, galera. Bom dia. Uma toquinha aqui de pneu, ó. Que legal. Vou filmar as cuia aqui, galera. Bastante coelho. Bom dia, bom dia. Pode filmar aqui, né? Filmar as cuia. Cuia com bomba, 15 reais. Agora eu vou escolher minhas cuia aqui e personalizar uma. Vamos escolher uma cuia pra personalizar? Vamos. Oi? De madeira? Não, isso daqui é por onde? Onde é madeira? Madeira, eu queria assim pra levar, deixa eu ver. Então leva de porongo. Leva de porongo. Eu queria um assim, só que não tem pedra aí, né? Legal, né? Segura aí, já escolhemos uma. Quer escolher uma, Tássia? Quero queira pequena. Assim? Eu queria uma muito pequena, não é não? Você queria pequenininha? Não, mas pequena não é não todos. Vamos escolher uma pra lá então, vem. Olha lá. Bom dia. Esse daqui é legal, ó. É, eu não. Esse daqui é muito fechado, é não? Tem um da pavorela. Esse daqui. Esse daqui é legal. É buracão. Esse daqui é boa. Essa mesmo, amor? O que você acha? É muito grande? Você que sabe, olha aí. Licor, nozes, caputina. Tomar um licor, né? Também tem um cachorro lá? Não, não tem um cachorro lá. É? Eu amo. Olha as facas bonitas. E esse daqui você acha legal? Um amigo meu que gosta de faca gaúcha. É o outro. Ah, é o outro? Vamos olhar antes do canto lá, ver se nós escolhemos. Vai ficar com essa pequenininha ou não? Eu acho. Não vai. Aqui, ó. Esse daqui também? Pode escolher ou não? Aqui, amor. Ah, essa tá bonita. Pois é. Essa daqui é o que eu quero. Essa daí tá muito fina, não? Amor, essa... Essa lá pro seu serviço? É, no lugar do seu serviço. Então deixa essa pequenininha, pega. Quer olhar as pra lá? Bota aqui de cima do freezer, nós vamos ter que pagar. E eu vou mandar gravar uma. Mike 299. Mike 299. Quer levar uma dessas? Quem tá com medo? Ah, por causa do barulho. Aqui, amor. Acho que eu vou levar essa daqui também. Ou não? Tá bonito. Tá bonito. Quer pegar alguma bomba ou não? Não. Escolhi mais uma aqui. Agora nós vamos gravar. Ervinha de chimarrão. Balai aqui. Pode filmar gravando aí ou não? Pode. Tranquilo. O rapaz tá gravando aqui, ó. Grêmio na cuia. As bomba. Colher de pau. E agorinha vamos gravar nossa cuia. Vamos gravar. Vamos gravar. Vamos gravar. E a cuia vai pra máquina. Colocar a cuia na máquina agora, né? Desse lado de cá mesmo, né? � 38,0м, né? Vamos gravar. Exatamente. Vamos gravar ! Vamos lá. Vamos começar a gravação lá agora. Pode filmar aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou pronto. Vamos tirar a corrida ali agora para ver como é que ficou. E aí, galera. Cui gravada. Aqui, Iraí, né? Ponto. Aqui, Iraí. Ponto certo. Vamos pagar agora, galera. Pagar e rir para a sorte abrir. Estamos com a nossa sacola de cuia aqui. Vamos andar mais ali para frente para ver as outras ou não? Vamos seguir viagem para achar um lugar para nós comer. Vamos tomar um café da manhã. Paramos aqui agora para lanchar. Paramos aqui agora para lanchar um pouquinho para frente onde a gente gravou a cuia. Vamos comer um lanche aqui. E aí, se você que gostou do vídeo, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal para dar uma força para o nosso canal, beleza? Grande abraço, galera. Vamos comprar um queijo aqui, um vinho. Vamos encher a barriga. Temos comida agora de barriga cheia, ajeitando a nenenzinha ali no cinto. E vamos terminar de chegar em Tenente Portela. Na casa do Gordo, tomar uma gelada.